Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome Jesus, obrigada, pode se assentar por favor, foi ali naquela cruz onde Jesus comprou a nossa vitória e nós estamos aqui hoje queridos, porque ele pagou um preço muito alto, ele tem o poder de sarar enfermidades e não só de enfermidades, ele tem o poder de ressuscitar os mortos, de fazer o impossível, de trazer a existência aquilo que não é, esse é o Deus que nós servimos e é maravilhoso quando nós nos expomos para servir o Senhor, mas servir o Senhor não é de qualquer jeito, é com alegria, é com disponibilidade, com alegria no coração, com a certeza que ele está cuidando de nós, amém igreja? Você está feliz nesta tarde, amém? Glória a Deus, nós temos alguém nos visitando nesta tarde, nós temos ali um senhorzinho que entrou ali ainda há pouco, que o Senhor Jesus te abençoe, volte quantas vezes quiser a casa do Senhor, e você que veio nos prestigiar com a sua presença nesta tarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe grandemente, e que Deus dê a tua vitória, em nome de Jesus. É continuando ainda na presença do Senhor, nós vamos agora passar para um momento de adoração, que fala a respeito dízimos e ofertas, amém? Eu quero ler para a igreja, em 2 Coríntios 9, o verso 6 e 7, que fala, semeando e colhendo fartura. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também seifará, e o que semeia em abundância, em abundância seifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ele ama o que dá com alegria, amém? Então é o mandamento de Deus, semear, dizimar, ofertar, assim como fazia na antiguidade, quando Davi convocava os irmãos, o seu povo ali, para fazer a oferta, a casa do Senhor, e aqueles irmãos vinham com muita alegria, isso continua no nosso tempo, semear na casa do Senhor, quanto mais você semeia na casa do Senhor, mais você vai colher. Não quero dizer, irmão, só na casa do Senhor, você pode semear na vida das pessoas, você pode semear na vizinhança, de repente, existe ali alguém que tem a necessidade de receber algo, mantimento ou vestimentas, ou mesmo quem sabe um dinheirinho, se você puder, faça isso, porque Deus, ele computa tudo, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Então nós fomos chamados para fazer o bem, para fazer o bem, irmãos, não é só para aqueles que nós amamos, aqueles que nós gostamos, não. É independente, fazer o bem aos nossos inimigos também, tá? Nós não podemos discriminar ninguém, nós temos que abraçar as pessoas da maneira como elas são. E se o Senhor te chamou, então que nós possamos praticar, né? Praticar a generosidade. Amém, queridos? Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É bem claro, Deus ama o que dá com alegria. Então vem, eu quero convidar você para vir ofertar na casa do Senhor nesta tarde. Dê o seu melhor, aquilo que você, aquilo que Deus plantou no seu coração nesta tarde, aquilo que você sentiu, desejo de ofertar na casa do Senhor, venha com alegria. Se for com tristeza, é melhor não vir, porque Deus não se agrada de sacrifícios, né? De sacrifícios com tristeza, não. Não, sacrifício tem que ser com alegria, porque é para o nosso Deus. E foi Ele que nos deu a vida eterna e vida em abundância. Então quero convidar você a pegar o envelope, colocar o seu melhor no envelope e trazer com alegria o altar do Senhor. Você que nos acompanha pelas redes sociais, sentiu vontade no coração de dizimar, está passando aí no rodapé ao QR Code, ao CNPJ, que é o Pix da igreja, faça a sua oferta com alegria ao Senhor, seu Deus. Amém? E eu vou orar com você agora e que Deus vai nos abençoar, eu creio. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós diante da Tua presença com alegria, Pai. Com alegria porque estamos na Tua casa. Com alegria porque o Senhor nos trouxe aqui nesta tarde para Te adorar, para exaltar e engrandecer o Teu santo nome. O Senhor nos deu o privilégio, Pai, para que nós pudéssemos estar aqui nesta tarde exaltando o Teu santo nome. Porque só o Senhor é digno de ser engrandecido. Só o Senhor é digno de ser adorado. Só o Senhor é digno de ser exaltado. Para todos sempre e nós Te adoramos, ó Deus. Na nossa pequenez nós Te adoramos porque Tu és o grande eu sou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Abençoa Teu povo de uma maneira extraordinária, Pai. Cada um que vai ofertar, que o Senhor possa trazer em abundância de alegria, abundância e saúde. Traz, ó Deus, alegria do Teu santo Espírito em cada coração nesta tarde. Nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus nós Te agradecemos.